Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Muita gente pedindo aí, pessoal PG, Joãozinho Pepino é fantástico, mas eu quero a João Pepino, maior. Agora é época de peixe grande aí no Amazonas, cadê a João Pepino? Chegou aqui no Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Vamos lá, vou mostrar para vocês a isca fantástica. Bom, para quem já usa e usa muito bem a Joãozinho Pepino, é a mesma isca, só aumenta o tamanho, o tamanho das garaté e o poder aí de pegar peixes maiores, mesmo nada, tudo igual. A isca é fantástica e o precinho a ver esse tamanho. Vamos mostrar aqui, vou dar uma geral para vocês. Essas são as cores disponíveis, existem mais outras cores aí, mas não estão disponíveis devido à pandemia, principalmente as cores aí puxadas aí para o cromado e alguns detalhes maiores como bombeiro e tudo mais, né? São mais difíceis de fazer devido à pandemia, a caveta fora de linha com essas cores por enquanto, tá, pessoal? Vamos mostrar um detalhe para vocês, isca por isca. Vamos começar, na verdade, mostrando aí para vocês as características. Pega aqui a etiqueta, ó, que bacana. João Pepino é o nome da fera, isca top, top, top. Ela pesa 22 gramas, peso de arremesso aí é fantástico, é bem, bem, bem bacana, dá para você fazer arremessos bem longos. Mede 11,5 centímetros, tamanho top aí para você pegar os predadores aí na Amazonas, ou aí de repente para trabalhar um ponto bacana com roubalão. Isca boa para você fazer pescarias de mar aí também, com isca de superfície, ação superfície, tá? Ela é uma Zara Stick, isso dá tanto para você zarar quanto também para você esticar. Vamos aproveitar essa mesma isca que está aí, ó. Essa aqui é bem bacana, tá? Não é uma cor tão tradicional aí como que aparece aí com frequência nas outras iscas. Geralmente é a branca, cabeça vermelha, essa aí é branca, rabo vermelho. Eu gostei demais dessa isca, ficou top, né? Ficou bem, bem, bem bacana. João Pepino, branca com o rabo vermelho. Achei bacana demais. Vamos para a próxima cor aqui para vocês, ó. Legal. Costas azuis transparente com a barriga laranja. E eu gosto bastante dessa cor. Eu acho essa cor fantástica, tá, pessoal? Show, show, show. Próxima opção para vocês aqui, ó. Branca com as costas, verde, limão. Tradicional 41, cor número 41. Essa cor é super tradicional, sempre pega peixe. É bem bacana, tá, pessoal? Próxima cor aí para vocês. Transparente, costas pretas e barriga laranja. Essa cor pega muito bem lá para o lado do Amazonas, Rio Negro e tudo mais, tá? Porque é a cor que imita aí a sardinha lá deles, né? Então ela sempre vai funcionar muito bem para lá. Próxima cor aí, pessoal, para vocês. Transparente, cabeça vermelha. E eu gosto demais dessa cor. Sempre falo isso a vocês. Eu sempre tive muito bons resultados com essa cor transparente, cabeça vermelha. Gosto mesmo, de verdade. Próxima cor, mais do que conhecida, né? Todo pescador que gosta de pescar sabe que a cor osso, ela sempre funciona muito bem. Essa é a tradicional cor osso. Toda osso, tá, pessoal? Muito, muito boa. Próxima cor aí para vocês. Transparente, barriga verde limão e costas laranja. Bacana demais. Sempre funciona bem essa cor, tá, pessoal? Mais uma coisinha top. E todo pescador gosta. Viciado nessa cor porque está dentro daquele know-how, digamos assim, de cores que sempre funcionam. Essa aí é a tradicional osso, cabeça vermelha, tá, pessoal? E deixei por último porque, na minha opinião, uma das cores que eu mais gosto é o verde limão. Toda verde limão, né? A TL. Toda limão. Cor que sempre funciona bem para vários tipos de cor de água. Então tá aí para você a isca João Pepino. Agora você tá indo aí para o Amazonas, temporada bombando. Essa aqui não pode faltar de jeito nenhum. Essa é a João Pepino da KV. Tem várias cores. O link desse material tá aqui na descrição do vídeo. Só se enrolar aí para baixo, clicar. Vai lá no Espaço Pesca. Loja feita de pescador para pescador para você conhecer um pouquinho mais. O preço é muito baixinho. É bem bacana essa isca. Não pode faltar na tua caixa de jeito nenhum. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar aquele like para a gente, que é muito importante. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Para não perder nenhum conteúdo. Aciona também a sinetinha. Um abraço. Valeu, pessoal. Fui. Tchau.